Gente, vamos falar dessa história que está chamando a atenção, vamos para o título, goleiro Bruno tenta se aproximar do filho que nunca assumiu após ele assinar com o Botafogo, para quem não lembra do goleiro Bruno, ele era um goleiro bem famoso do Flamengo até 2009, então tecnicamente não é algo tão antigo assim, então ele estava no melhor momento da carreira dele, estavam até falando, cara, esse goleiro vai ser convocado para a seleção, e aí ele estava se relacionando com a Elisa Samud, que é a mãe do filho dele, e o que aconteceu? Houve um assassinato, onde o goleiro Bruno foi acusado de matar, ele teve a ajuda de um comparsa ali, matar e jogar o resto do corpo para os cachorros, tanto que até hoje eu acho que nunca foi encontrado o corpo da Elisa, e por que ele teria feito isso? Porque ela teria tido um filho dele, e qual é a motivação? Geralmente, a gente já ouviu casos assim, quando uma pessoa rica, engravida, uma outra pessoa, ganância, o cara acredita que o filho ali, você vai ter que pagar a pensão, você vai ter que dar uma parte da grana para aquela criança, e a ganância, o cara ganhava muita grana na época, e por esse pensamento totalmente absurdo, psicopata, ele cometeu esse crime, e aí gente, depois de muita investigação, ele foi preso, preso e ficou, no Brasil você sabe como que é, você mata, você assassina, depois de um tempo você já está, você já está de boa, vivendo a sua vida, né, a família da pessoa que foi assassinada, fica destruída, mas a pessoa que mata, às vezes parece que a punição é, parece não, a punição é muito pouca, né, é só ver aí a Suzane Richthofer, né, matou os pais, está aí de boa, casada, com o filho, né, enquanto ela destruiu, matou o pai, matou a mãe, destruiu a família do irmão, ela está de boa aí, vivendo a vida dela, e aí o que aconteceu, o Bruno, o goleiro Bruno, ele nunca ligou para o filho, nunca mesmo, nada, ele nunca quis ter nenhum contato, e sempre gritou para os quatro, antes que essa criança não era filha dele, não, ele não é meu filho não, e aí agora o vento virou, por quê? Olha só como é a vida, isso mostra muito do caráter do rapaz, né, O filho dele acabou de assinar um contrato com o Botafogo, um clube grande do Rio de Janeiro, e se nada der errado, tudo indica que ele pode ter uma carreira, um grande clube de futebol, e pode ter uma profissão que possa te pagar muito bem, então ele pode, né, o filho pode aí seguir uma carreira aí, e se tudo der certo, se tornar um bom goleiro, e aí ter uma vida financeira que pode começar a se destacar. E aí o que aconteceu, quando o goleiro Bruno, que nunca quis saber do filho, que até ontem negava para Deus e o mundo, que não, ele não é meu filho, ele não é meu filho, o que ele fez agora? Assim que o filho assinou um contrato, ele foi seguir o filho no Instagram, isso mesmo, gente, para você ver o caráter da pessoa, né, ele foi seguir o filho no Instagram, e segundo informações, ele já comentou com algumas pessoas da própria família, que assim, ah não, ele é meu filho, ele é meu filho, agora que ele assinou o contrato, ele é meu filho, né, e segundo informações também, ele falou que não, agora eu quero ajudar ele, quero ajudar ele nessa profissão, quero ajudar ele a gerenciar a carreira dele, olha que absurdo, gente, E sabe o mais doido, assim, a vida dele depois, pós cadeia, né, pelo menos na área de futebol, não tem mais o glamour que ele tinha antes, né, ele tá jogando naquele time de várzea, sabe, que é aquele time que tem no nosso bairro, assim, né, e o desempenho dele não tem sido tão bom, né, então ele é até questionado, assim, por alguns gols que ele tá levando, né, E ele falou que é importante, que ele gosta de jogar nesses, nesses campos de várzea, nesses campeonatos de várzea, olha só, porque ele quer ser exemplo pras crianças, né, ele acha importante tá ali, né, pras crianças verem que podem chegar longe na vida, né, olha o exemplo, né, ele mandou matar, assassinar uma pessoa, nunca assumiu o próprio filho, mas ele quer ser um exemplo, e o mais doido, gente, sabe o que é o mais doido disso? Tem uma foto que uma criança tá pedindo autógrafo dele, como um pai e uma mãe, sabe, mas esse é o Brasil, tá, gente, deixa um homem acusado de assassinado, que foi preso, condenado, que nunca quis assumir o filho, deixa uma criança pedir um autógrafo pra essa pessoa, e tem gente que tira foto com ele, sabendo de tudo que ele fez, tira foto, né, pede autógrafo, mas, gente, isso é um pouco do reflexo da nossa sociedade, gente, essas loucuras, essas insanidades, né, as pessoas gostam de arrotar posturas decentes e corretas, mas, né, deixa esse tipo de coisa acontecer, pedir autógrafo que tira foto, enfim, né, vamos ver o que vai dar, o filho não seguiu de volta, tá, gente, ele deu uma entrevista aí pro Geraldo Luiz aí um tempo atrás, falou que não queria ter nenhum contato com o pai, e que tinha pena do pai, né, avó que cuidou e criou sempre dele.